Música Mas eu não gostava dela E a gente quando não goste Não engana o coração Música Mas eu não gostava dela E a gente quando não goste Não engana o coração Música Uma das coisas mais solime É ter no peito um cantinho Para guardar a nossa dor Música E um dos mais graves crimes Música Aceitar um carinho Pagando com falso amor E um dos mais graves crimes Aceitar um carinho Pagando com falso amor Música Não me enganar Não me enganar Não me enganar Música São santos os teus esforços Música Mas que a vida é assim Música 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 Não me enganar Música Sou sincero Música E não me sentirei remorso Música E haver perdida por mim Música Música Não me enganar Música E não me enganar Música E não me sentirei remorso Música De haver perdida por mim Música E oh minha mãe Faça bem Música A causa do meu descuspo Música Que me faz pensar assim Música E é bom Porque eu ando a sofrer Música Por outra de quem eu gosto Música E que não gosta de mim Música 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 E é porque eu ando a sofrer Por outra de quem eu gosto E que não gosta de mim Música 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 Música